Esse jogo sou eu, o Silvio Luiz, e os comentários são os médicos. Um grande abraço a todos e vamos para o jogo que promete ser muito bom. De volta ao estádio Urbano Caldeira em Santos, onde reside a equipe da Vila Belmiro. Ações deste jogo. Ele vai tentar jogar ali, direto, no meio do pagode. Felipe Flores. Vai, procura o espaço e depois cruza. Mandou a ponta dali mesmo. Se o goleiro não aparece, essa aí é para lançar o caminho. Fúculo. Bate nobre de escanteia, cidadão. Mete lá no meio do pagode. Não fica inventando moda, não. Tirou o perigo, arrumou a casa e jogando sério. Pai, 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 p E agora? Deu forte! Deu forte! Ninguém é de ninguém! Zero a zero! A Bárbara jogou pela direita agora. Agora tem que fazer ela chegar até o agote. O que que eu vou dizer lá em casa? Você estava livre, neném. Por que que me tocou agora? O time precisa atacar mais, finalizar mais, tá? Atrás também na estatística de conclusão a gol. Tá bom, tá bom. Aí pela esquina tá legal. Sem nenhuma opção de passe. Eu tenho o pico do Nero agora. O que é isso, mané? Que visão de jogo, hein? O que é isso? 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 os jogadores dentro da área. E quem estava marcando o cara que fez o gol? Os jogadores dentro da área. Os jogadores dentro da área.